Bom dia, meus acaristanos! Bem-vindo ao Acaristão, se você passa daquela parcela, né? Estamos aqui com mais um belo dia no nosso país. Temos ainda aquele pessoal pós-ataque ao nosso parlamento. Temos três contrabandeiros à solta e, lembrando que a regra é, se o cidadão é acaristano, igual você que é um acaristano. Se tiver menos de 30 anos, não vai entrar no nosso país. Bom dia, senhor! Ih, não respondeu. Tá errado isso, que é acaristano. A plaquinha dele é de acaristano, hein? Isso também é legal, velho. As placas são diferentes em cada país. Ataide! Ok, deixa eu descarregar isso aqui. Você quer que eu tomo cuidado disso? Por quê? Tem... 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 Tem contrabandos? Hum? 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 Retornar a carga. Então, vamos lá. Vamos ver. A plaquinha aqui parece que ele não é contrabandeiro. O que você tem pra vender e comprar? Ele compra aquilo ali. Mano, eu vou comprar um saco de batata. Eu vou comprar tudo dele pra vender pro próximo. Obrigado, senhor. Opa, desculpa. Documento, por favor. Opa, desculpa. Opa, desculpa, desculpa. Vamos ver. Radmir Zayev, Radmir Zayev, Radmir Zayev, Radmir Zayev. Validade, 2 de agosto de 81, nós estamos em maio. 27 de dezembro de 81. Alô, flamenguistas. É... Passaporte, 9WJ3-3E-0M. Certo, válido. Foto, é ele? É ele? Lista de carga. Barril de cerveja, 2. Beleza. O que mais? Tipo de veículo? É o Várilá, tá certo. Placa OAO. OAO 6005SY. Tamo bem até agora, hein, cara? Vamos ver. Vamos ver se aqui vai entrar. 1390. Tá dentro, amigo. Agora é aqui, ó. Carimbo. Acaristão. Tem esse carimbo. Essas cores estão certas aqui. Essas cores estão certas lá. E essas cores estão certas aqui. Quer dizer, deixa eu dar uma conferida. Tá? Certinha. Amigos! Veja bem. Ele vai entrar. Deixa eu só conferir se não tem nada quebrado, nada faltando. Ih! Perfeitinho, meu amigo. Eu tô até... Ô, amigo. Tomara que eu não tenha vacilado, hein? Tomara que eu não tenha vacilado, mas bem... Ai! Que idade. Nossa, que susto, velho. Eu não conferi a idade. Achei que ele não ia entrar pela idade. Eu tô aqui, meu Deus. Meu Deus! Ok. Ufa, foi perfeita, mas nem eu confiei, mano. Bora. Bora pro próximo aqui. Temos três contrabandeiros. Ah, solta ainda. Ó, um é do Caristão. É, um é do Caristão. É... E a Caristã com menos de 30 anos não entra no nosso país. Menos, né? A Caristã com menos de 30 anos. Deixa eu dar uma verificada aqui. Pneu. Tá. 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 Parece que não é... Contrabandeiro? Não. Vamos ver. Opa. Nossa, esse reflexo aqui eu achei que fosse, mano. É. Parece que não, Maximoff. Vamos guardar lá. Ah, Maximoff. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver agora. Esse carro tá mais pesado que ele devia, certamente. Dá o documento aí, senhor. Atrech. 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 Garim fica mais forte cada dia. Acho que esse ataque é sinistra revolução. Prokopi Mozorov. Prokopi Mozorov. Prokopi Mozorov. Ai, quase, hein? É Morozov. 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 Então, ele não pode entrar. Vou fazer isso antes, né? Senão vai acontecer igual aquele outro. Pista de carga. 3 e 3. Sabão e café. Certo. Zaved. É um Zaved. Placa UNB. 63. 60 WN. 1.520, hein? Eu acho que vai passar. 1.440. 1.440. Cor do fundo do passaporte está certa. O carimbo está certo. Tem esse quadradinho mesmo. Escrito Akaristanska. As cores também estão certas. Então, ele só não vai entrar por causa da idade. Deixa eu ver se o carro tem algum defeito. Alguma coisa quebrada. Algum espelho ausente. Algum pneu furado. Não tem. Amigo. Tome o documento e volta para casa. Quando você fizer 30 anos, entra. Vamos ver. Perfeito. Mais uma perfeita. Próximo. Atenção, chat. Atenção, chat. Atenção. Atenção, chat. Carro de contrabandista. De mafioso chegando. Nós ainda temos 3 contrabandistas. E ainda temos... Que evitar que cidadãos akaristanos com menos de 30 anos entrem no país. Esse cara não é akaristano. Porque a placa dele é verde. Está vendo? Então, ele é de outro país. Cara. Cadê os contrabandistas, velho? Desse país. Ah, não. Achei. Hum, achei. Achei. Aqui no sabão, ó. No detergente. E o resto, velho? Será que vai estar tudo lá dentro? Ah, pode estar aqui, ó. Não tá. E aqui? Também não. Eu vou pedir pra ele delicadamente... Saí. Ah, aqui, ó. Viu? Sai do veículo, por favor. Alguém me perguntou esses dias aí, pra trás, no TikTok mesmo. Eu posso prender o cara. Sem ter coisa. Pronto. Visão correta. Entendeu? Sem ter pegado as contrabandes. Não tem problema, não. O jogo já entende. Bom, vamos, então. Aqui tem um. E a faca quebrou, hein? Ai, meu Deus. Eu não tenho mais faca? Aí, eu fui inocente nessa linha, Rogerinho. Peraí, velho. Peraí. Peraí. Não é possível que eu não tenha outra faca aqui. Tenho. Tenho. Beleza. Deixa eu jogar isso pra lá. Pegar a faca aqui. Eu joguei essas coisas aqui, ó. Se alguém quiser comprar, eu tenho que pegar, né? Então, vamos lá. Vai lá dar uma facona aqui, por sinal. Vamos ver aqui. Aí, ó. Nossa, mas é uma faca horrorosa. Vou ter que comprar outra. Não tem jeito, não. Não tem no teto. Não tem no teto, viu, gente? Pelo amor de Deus. Os caras veem esse negocinho. Essa exclamaçãozinha ali. E acham que é a marca da cobra. Ah, nem... Fica brigando no chat ainda. Oxi. Vai pegar no... Não quer, não quer, ué. Não tô vendo no motor pra variar, né? Não tô vendo. Não é possível, velho. Que não vai ter mais. Tem que ser o cacetete. Beleza. Só? Mano, não é possível que seja só, né, velho? Foram três lugares. Quatro, né? Não, três mesmo. Um aqui... Não, certamente eu tô esquecendo. Eu não vim em algum lugar. Então, vocês vão... Falar aí nos comentários onde que eu deixei pra trás. Valeu! É, esqueci lugar nenhum, não. Aí vai ter gente falar... Tinha no teto, sim. E eu vou falar... Não tinha. Tinha. Bora pra mais um... Veículo. Caminhãozão, hein? Só que tá com muito pneu furado ali, ó. Temos ainda dois contrabandidos pra receber aqui. E cidadãos com menos de 30 anos. Acaristanos com menos de 30 anos. Não vão entrar no nosso país. Esse cara aqui é acaristano. Parece que não tem nenhum contrabando com ele, hein? O que garante pelo menos mais um dia de vídeo. Porque aquele é o último, né? Aquele é o atrás. Só conferir aqui. O dia que tinha um cara com essa coisa aqui. Nesse lugarzinho eu já achei massa demais, véi. Eu não tava ligando pra nada, cara. Ó, esse aqui não é não. Foi mal. Fui muito tapeado. Deixa eu ver, tá tudo verdinho piscando. Tá. Vamos. Larga esse cigarro aí. Com a culpa que tem contrabando. Safado. Vamos, então. Dá o documento aí, amigo. Você tá comprando alguma coisa? Vamos ver o que ele tá comprando. Ele tá comprando saco de batata e detergente. Vamos lá pegar saco de batata e detergente. Saco de batatros. Detergente. Guardar isso aqui. Saco de batata e detergente. Vamos lá. Tome, amigo. Ah, eu tenho saco de café, né? Saco de batata, não. Beleza. Então, beleza. Só me dá seu documento aí. Vamos ver. Deixa eu só fechar aqui, tá, senhor? Prankar Pavlovski. Prankar Pavlovski. Prankar Pavlovski. Prankar Pavlovski. Vale até novembro e até junho. Maio, junho. Tá certo. É, 0GJM. É, 0GJM. 0GJM 482L. Beleza. Ele é acaristano nascido em 27. Então, a idade dele é muito mais do que 30 anos. Beleza. Que mais isso? Que mais isso? Foto. Ah, eu dei um branco aqui. Parece ser ele, velho. É ele. Foto é ele. É, aí a carga, né? Cacho de banana, 2. Cimento, 3. Saco de café, 3. Sabão, 3. Substância inflamável, 1. Tá certo, né? Tá certo. É, tipo de veículo. Grasduck. Eu não consigo gravar os caminhões assim, sabe? É o Grasduck. É, placa TYY. 4860RX. Ó, 4860RX. Bela placa que deve ser. Peso, 3.920. Tá dentro. Tá dentro. É, que mais? Carimbo e cor de fundo. Deixa eu já marcar um pneu furado aqui, que a gente já sabe, né? Carimbo. País. Esse carimbo tá, essa cor tá aqui certinha. Mano, as cores estão corretas. O legal é que aqui, se você ver até qual que é a cor, vai dividir as listas, né? Tá correto aqui, ó. Coincida. Então, beleza. Beleza. O cara pode entrar, isso? Deixa eu só ver se não tem mais nada quebrado, mais pneu furado, espelho ausente. Não. Então, beleza. Querido, muito obrigado. Vamos devagar, jogo. Cara, ó. Ele pode entrar. Interessante. Eu tô com medo, hein. Eu tô com medo. Eu tô muito com medo. Faltou alguma coisa. Tinha janela e luz quebrada. Eu não... Mas ok, eu podia entrar. Próximo. Último carro do dia. A gente ainda tem dois contrabandeiros soltos. E ainda... Cidadão eucaristã com menos de 30 anos não pode entrar, hein. Chegou. A Kombi cinza também, geralmente, ela é... Doado, hein. Tore. Nossa, esse aqui já tá com as coisas quebradas. Vamos ver. Tá. Não vi nenhuma marca, hein. Nossa, amigo. Essa Kombi tá com sobrepeso. Certamente ele passou do excedente. Maçãs. Uva ou ovinho? Não sei. Tá. Cara, não parece ser contrabandista mesmo, não, né, velho? Não. Como é que você move? Nada. Guarda pra gente lá, por favor. Então tá. Documento aí, por favor, senhor. Cara, o cara é novinho, hein. O cara é novinho. 48. Não, ele tem mais de 30 anos. Ufa. Vamos lá. Roman Kovalchuk. Kovalchuk? Roman Kovalchuk. Roman Kovilchuk. O nome dele tá errado ali, ó. Validade. Agosto, julho. Válido. Número do passaporte. X2A8. XY25. Foto é ele. Lista de carga. Barril de vinho, 3. Caixa de maçãs, 3. Saco de café, 6. Tá errado. Fertilizante, 9. Tá falando que saco de café tem 6, tem 4 só. Aí, beleza. Veículo é o azar. É o azar e a Kombi. Placa UKZ. 5280VS. Peso, que eu acho que ele já excedeu. 2,890. Nossa, quase, véi. 2,770. Tá dentro ainda. É, aí agora é a verificação de carimbo. Caristão. Carimbo tá certo. Ah, aqui, ó. A cor do passaporte aqui tá errada, mano. Assim, eu nem precisava ver, véi. Dá pra ver que ele tá amarelo. Cor de fundo dos documentos tá errada. A gente já viu que tem um pneu furado. É, ele tem também uma janela, não. Um vidro. Uma luz quebrada. Eu não vi janela quebrada, mano. Mas eu vi que tem outro aqui quebrado, ó. Ah, não. É só na frente. Eu acho que é só, meu filho. Sinto muito. Mas hoje... Hoje, especificamente, hoje é não. O que é o Rakovi? Ah, o que é o Rakovi? O que é o Rakovi? Oi? Faltou uma coisa. E tinha mais um pneu furado, eu não vi. Beleza, bom. Eu vou... Guardar umas coisas aqui. Vou chamar aquele menino bom. Pra vir ajudar a gente. Que eu preciso de uma faca nova, pelo menos, né? E... Vou encerrar o vídeo, que eu já não tenho muito o que mostrar. Estaremos de volta amanhã com o próximo dia. Que é noite. Beleza? Um abraço. Valeu. Fui.